Rua Florestanro de Macedo Tibere com a Rua Aia. Estamos de volta aqui no bairro Tibere, aqui bem ao lado do Parque do Sabiá, pra mostrar o trabalho, o compromisso da Prefeitura, que depois de acionada, através de um problema aí, já arrumou. Pelo menos aqui vieram, solucionaram em partes aqui, o que era aquela cratera, que vocês estão vendo aí nas imagens também. Um perigo danado aqui, tudo solapado, enfim, agora este carro pode passar aqui no meio. Ontem não poderia, hoje pode. Mostrar o pessoal aí trabalhando, inclusive começa a chuviscar agora, tem uma previsão de forte chuva agora, então eles param um pouco o serviço, pra depois retornar, arrumar essa outra parte e ir lá, naquele canto, naquele buraco, onde o meu amigo Max Germano, inclusive, ele tropeçou e caiu ali. Opa, cuidado aí Max, nossa senhora gente, Max caiu aqui. Eu via caindo o tombo que ele levou aí, eu fiquei com dó dele. Então é o trabalho e a prestação de serviço, é a nossa responsabilidade também, porque nós mostramos o problema e em partes estamos mostrando aqui a solução momentânea. É claro que isso aqui é um paliativo, eles vão fazer depois aqui uma limpeza, tem que fazer aqui o recapiamento do asfalto, pra dar a continuidade devida ao problema que está aqui por baixo. Eles tem que fazer tudo primeiro, pra que evite a consequência maior desse problema. Então, vamos lá, vamos lá.